Fala galera do youtuber, belezinha? Na moral, aí galera, depois de muitos pedidos, muitas revoltas, muitos xingamentos, tá aí um videozinho de Black Ops 2 pra vocês, hein? É galera, depois de apanhar na rua, não, tô brincando, tá aí o vídeo aí, ó. Começando aí gravando pelo, por onde, né? Pelo cinema do Black Ops. Black Ops. Porra, eu chegava lá na aula, lá no que meus brothers conhecem o canal, daí eles, porra, quero vídeo de Black Ops, cara, de eu, vou gravar, vou gravar, deles, tô esperando. Daí eu não gravava, daí eles, porra, cadê os vídeos, de eu, vou gravar, vou gravar. Todo dia, e os caras, daí se vai jogar Black Ops, os caras, ah, Harry, tô esperando o vídeo lá, cara, cadê, velho, e tal. Mas agora tá aí, velho, o vídeo aí, vocês tão xingando, gente. E aí a gente vai, tá gravando de Executioner, não sei porquê, ah, na verdade é porque a gente vai pegar todas as pistolinhas de ouro, né, pra poder pegar de diamante. É, e... Vamos pegar todas, na verdade, de diamante. E eu tô fazendo Road to Diamond da... da Sly Machine, ou essa é de pistola? Muito tesão, galera. Ó, é muito bom, quem sabe jogar de pistola, velho, rebenta. Eu, eu, eu tô aprendendo ainda, mas é, é massa, é massa, né, Nick? É daorinha, é daorinha, porque se corre muito com elas. Não é igual a Light Machine que se parece que tá levando um saco de farinha nas costas. Só tá morrendo, né, Sly? É, é, lembrando que é extremos. Extremo aí se levou um tiro doido e você morre, tá, a vida é muito curta. É, é extremo mesmo. Por isso eu também tô jogando no extremo, né, porque essa pistola aí, essa Kushner, é muito fraca, velho. Meu Deus, matou. Uhou, mantei dois. Ai sim. Sou foda demais. Demais. Daí ontem eu voltei a jogar com os meus brothers da live, fazia tempo que não jogava com o Dark, com o Anderson, né, o Everson, todo mundo. O Japa. O Japa, criou um novo canal dele de games. É, só o Black Ops, né? Manda o nome aí, Japa, pra nós pôr aí. Cara, criou o canal, pôs vídeo e não fala pra galera qual que é o canal. E... Coitado, já, o ponto é que gravamos seis vídeos, nenhum deu certo. O cara saía do jogo, da partida, e gravou mais seis vezes. Acho que uma hora ele conseguiu gravar, né, Sly? Acho que sim, mas foi divertido a jogatina. Só dominação. Só domination. Isso aí. E aí, galera, agora vamos... Vamos ter... Não, eu não vou falar mais nada de trazer vídeo por semana, porque a gente tem nunca atrás, né? Não, eu já falei isso no vídeo aí. Porque... Não dá pra prometer, porque nunca, a gente tem nunca atrás, cara. Aí, você pegou o Lightning Strike, que é a descarga elétrica. E vamos pegar agora o quê? Eu acho que é Stealth. Stealth não é. Eu falo do Stealth. O primeiro foi Vant, né? Foi Vant, Lightning Strike... E Stealth. Não, 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 eu não tenho Vant. É Lightning Strike, Stealth e Vissat. Ah, o Vissat no extremo é muito bom. Ou Blackbird, né? Tanto faz, Six Con. Solta, véi. Aí, no extremo, no extremo, o Vissat e o Orbital parece que duram muito pouco. Olha, cara, foi por pouco que você não matou o cara ali. É, na hora que eu morri, o meu Stealth matou ele. Foda pra caralho, véi. Mas é isso aí, cara. Admirem nossa partida aí. Claro que a gente vai continuar plantando, né? Porque falta quatro minutos ainda. Mas vejam aí. E peçam aqui o que vocês quiserem. Tipo, se vocês querem mais de pistola, só de doze. O que vocês mais gostam, assim, acham mais divertido, né? Ah, com certeza deve ser a gente se fudendo. O cara do teu time que matou você ali. Foi. Filha da puta. Com certeza vocês devem gostar demais ver a gente se fudendo, né? Não, eu rio não, né? Fala com essa viadagem aí, velho. Tô brincando. Não, velho. Tem que divertir os outros, né, velho? Ia se fudendo é que se diverte os outros, né? Não, não é, não. É assim. Ela vai pedir pros caras só se fuderem, não, né? Só de faca balística, né? Que nada, eu já peguei dois nuclear com faca balística. Então, não tem problema. Não, o Dark pegou sete também, né? É... O que que eu ia falar pra galera? Não sei o que você que ia falar. É, galera, eu tô meio enferrujada pra fazer vídeo, mas tamo aí. É... A Executioner é uma pistolinha muito do caramba, cara. Você nunca consegue acertar só no extremo pra jogar com ela. Porque no núcleo você tem que dar 4, 5 tiros pra matar alguém de longe, cara. É foda demais, eu não consigo jogar no núcleo, eu fui jogar... Ó, vou morrer agora pra esse filho da puta. Nossa. Fui jogar ontem... Ontem não, esses dias aí. No extremo dava 4, eu descarregava, mas o Cushioner não matava. No núcleo, no núcleo. No normal, é. Não, no extremo, no extremo não. No extremo você dá um tiro ali, né, bem dado, mata. Aí, ó. Tá com sorte pra matar os caras na granada, velho? Vou pôr o Tomahawk agora. Tá doido? Não, tô mal, que é doideira, velho. Não, não, é só partida, né? Ah, tem 3 ali. Nossa. O cara matou... Na granada, velho. Não, não, não. Nem sei, eu acho que... É, eu acho que foi, velho. Peraí, eu falei que eu vou espiar. O jeito que você tenta... É... Tô zoado, galera. Aqui em Curitiba... Filha da puta. Aqui em Curitiba é foda. Tá frio pra caramba, tá todo mundo gripado. Menos eu. Eu sou o único cara aqui que não tô gripado. Ah, cala a boca. É que eu como muita cebola. Né, tem essas histórias. É... Ó, que filha da puta, cara. Tá, eu tô gravando, galera, uma série de... De... De Batman. Que é... É zerando o jogo mesmo nessa aí. É, do Batman. Tá bebendo o jogo e fazendo ele inteiro. É muito comprido esse jogo, cara. Ô, galera, aposto também que vocês acharam do Mania de Pobre, hein. Se vocês querem continuação. Porque a gente vai fazer mais a continuação, né. E alguns nesse estilo só pra... É, sair um pouco do ritmo do jogo. Que também já não tá vindo tanto, mas vai vir mais. É em ritmo de jogo. Os caras da minha sala lá queriam que eu fizesse gameplay de futebol, véi. Pô, não faço futebol não, véi. Não consigo jogar. O último futebol que eu joguei foi o Ingeleven pra Play 1. Né, e o Fábio lá, meu primo, me disse assim, ó, vamos fazer uma gameplay de... De futebol, porque futebol é um manja e tal, não sei o quê. E eu falei, não, mas eu não tenho futebol dele, não. Você tem, sim, o Ronaldinho Soccer pra Super Nintendo. Eu falei, ô, véi, não vou jogar Super Nintendo, não, cara. Ronaldinho Soccer, véi. Meu Deus. 1998, cara. Tá louco. Puta, olha que mancada que eu fiz, viu? Aham, é uma facada, véi. Não, quem joga sabe, acontece isso. Pelo menos no Xbox. Ah, foi um inimigo que passou do teu lado lá. Não, não, não era inimigo, não, não era inimigo. Era, sim. Não era. Puta. Não, mas acontece isso. Pelo menos no Xbox no Play 3, eu não sei, que eu nunca joguei Black Waps lá, o Call of Duty. E o novo Xbox, galera, ninguém gostou, cara. Todo mundo xingando, véi. Coitadinho da Microsoft. Ah, eu acho que vai ser bom, cara, eu acho. Eles fizeram um entretenimento muito estranho. Não sei se vai ser melhor que o Play 3. É que não tem como... É, Play 4. Não tem como dizer ainda qual vai ser melhor. Tipo, claro que tem um pouco, mas... É que tem que esperar pela E3, né? Na E3 que vai... Vai dar pra ver bem o que vai ser mesmo. Você vai na E3, né? Vamos. Vamos fazer uma live stream, então. Acompanhando a E3 no... No Yahoo! Notícias. Aqui acabaram de lançar o Play 4, galera. Eles estão falando do Halo... Não, do Halo não, né? O Halo é exclusivo. O Halo é exclusivo. Olha aí. Que dia que tu vai pro Lasley? É esse mês, né? Mês que vem, né? Ah, eu acho que é o mês antes, hein? Setembro. Outubro, outubro. A gente vai lá na... Não, é já. A gente vai lá na E3, galera. Eu tenho que fazer cobertura total pra vocês na E3. E... E é mentira. Não, eu tô zoando, galera. É... Eu queria agradecer a vocês aí por assistir esse vídeo aí. Eu tô muito gripado agora. Foda-se. Ô, galera. Hoje que dia que é que a gente não vai lançar o vídeo ali? Hoje é quinta, né? Dia 7, dia 7, sexta. Sexta, sexta. Manhã é sábado. Ó, ouçam o que eu vou dizer. Amanhã é sábado vai ter vídeo do Black Ops de novo. E essa daí vai ter mesmo. Só... É promessa, né, Erick? Promessa. Ai, meu cabelo. Falou, galera. Falou, galera. Até mais.